Olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, começando mais um vlog, sim, eu vou tentar gravar, né, o meu final de semana pra vocês. Hoje é quinta-feira, dia 21, então eu resolvi gravar um vlog pra vocês, bem na intriga mesmo, sabe, gente? E meu nariz tá coçando porque a minha rinite tá mega tacada. Enfim, gente, eu já tomei banho, já cheguei de serviço, já tomei banho, já adiantei algumas coisas que eu tinha que fazer. E eu vou fazendo o meu cuidado com a pele, que eu sempre faço, né? Eu, no banho mesmo, gente, eu lavei o meu rosto com essa espuma demaquilante aqui da Quintal. Já tem vídeo no canal falando dela, gente, ela é maravilhosa, ela é dois produtinhos em um. Vou deixar passando aqui no card, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Gente, olha como que eu tô com a rinite atacada. Aí hoje, gente, aquele dia na semana que eu já fiz tudo. Lavei, hoje esfoliei também. E pra esfoliar, eu usei essa goma esfoliante aqui, também da Quintal, ó. Eu já fiz vídeo, né, mostrando, usando esse produtinho. Vou deixar aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma gominha assim. Eu já fiz vídeo, gente, de cuidados com a pele com os produtos da Quintal. Vou deixar no link aqui em cima. No link não, né? No card, eu vou deixar o link aqui abaixo. E agora, gente, que eu já fiz todo o passo, né, de limpar, esfoliar. Agora eu vou aplicar aquela máscara de argila, gente. Porque vocês sabem como eu amo o resultado que a argila dá na pele. Sério, é surreal. A minha pele, ela tá um pouquinho irritada. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Aqui, ó, eu tô um pouquinho irritada, ó. Porque eu tava tirando os cravinhos. Então, ficou meio irritadinho. Eu tô só procurando, gente, o meu pincel. E aí, o pincel tá aqui, ó. Aí, eu tô procurando aqui o pincel pra poder aplicar a argila. Pera aí. E eu deixo dois potinhos, gente. Tem potinho lá no cantinho, tem potinho em casa, gente. Tem potinho em tudo quanto é canto. E o pincel mesmo que é bom, eu não tô achando, né? Achei já o pincel, ó. Gosto de aplicar com esse pincelzinho assim, ó. Língua de gato. E, gente, eu vou usar essa argila aqui, ó. A argila vermelha da Quintal. Ela tem uma ação hidratante, antioxidante. Ela ajuda no envelhecimento precoce, né? Evitando esse tipo de envelhecimento. Ameiza as linhas de expressão. E, além de tudo, auxilia a respiração celular. E reparação tessidual. Além de estimular a circulação sanguínea. E a produção de colágeno, gente. Colágeno é mara, né? Pra pele, todo mundo sabe disso, né? Eu vou fazer um vídeo contando um pouquinho. Eu tô fazendo um teste, ó. Porque ela promete ser um antissinais. Tá vendo? Ó, eu tenho esse bigode chinês aqui, ó. Tá vendo? Essa linha aqui. Então, eu tô fazendo um teste. Tem umas linhas de expressão, ó. Aqui embaixo. Então, eu tô fazendo um teste também. E não chega de papo, gente. Vamos aplicar, porque Jesus! Como eu tô falando, né? Pronto, gente. Já apliquei a argila. Vou deixar ela agindo. Geralmente, gente. Fica de torno de 15 a 20 minutos. Porque o ideal é quando a argila secar. A gente retirar. Então, é esse tempinho mesmo. De 15 a 20 minutos. Eu não gosto de ficar falando quando a argila tá no meu rosto. Porque como ela tem aquele efeito tensor. Então, ela dá aquela repuxada. Então, eu gosto de ficar bem paradinha. Pra ela não ficar rachando, sabe? Então, eu fico bem quietinha. Deixo ela agindo. Enquanto a argila tá agindo aqui no meu rosto. Eu vou fazendo, sabe o que, gente? Eu vou separando alguns produtinhos. Porque amanhã eu vou gravar vídeo. Então, eu já vou dar uma ajeitada aqui. Separar alguns produtinhos. Na verdade, também eu tenho que separar mais roupas. Que eu vou aproveitar pra lavar amanhã, gente. Porque aqui não tá sendo fácil, viu? Eu vou aproveitar que eu acho que vai fazer só amanhã. Então, eu já vou separar mais roupas pra lavar amanhã de manhã. Enquanto isso, a argila vai agindo. Daqui a pouquinho eu volto pra falar mais com vocês. Gente, ó. Tá vendo? A argila já secou, ó. Ó como é que ela fica até com a corzinha diferente. E agora, eu vou lá enxaguar meu rosto. E já volto aqui pra falar com vocês. Tá bom? Gente, já enxaguei aqui, ó. Meu rosto agora eu vou secar. Uf! Ficou um pouquinho aqui, eu acho. Agora, gente. Você tem que fazer o que? Aplicar o hidratante. Cadê o meu hidratante do kit? Porque é um do kit. Tá na casa do boy. Então, vamos usar esse aqui mesmo. Eu vou usar esse aqui, regenerador. Que é também da Quintal. Gente, os hidratantes da Quintal são ótimos. Porque eles são bem levinhos. E tem um toque seco, sabe? Não deixa tua pele oleosa. Eu amo, 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 ó. Hum! Agora que a pele tá cuidada, gente. Eu vou, ó. Dar um reparo nessa unha aqui, ó. Tá horrível, tá vendo? E eu não quero fazer a unha de novo. Por quê? Porque eu quero fazer uma unha temática pra um próximo vídeo. Gente, deixa eu tirar essa luz aqui que não tá boa, não. Eu quero fazer uma unha temática pro próximo vídeo. Então, se eu for pintar de novo, não vai dar pra gravar. E eu quero gravar pra vocês. Então, eu vou só consertar a unha aqui. Porque amanhã eu tenho que gravar vídeo. E vou separar todos os produtinhos que eu vou utilizar amanhã no vídeo. Pra não ficar enrolado aqui. Gente, ó. Já separei aqui. Deixa eu ficar assim, por causa da luz. Eu separei aqui, ó. Tudo que eu vou usar. Os pincéis, corretivo, bases, iluminadores, pó. Todinho já separadinho aqui, ó. Pro vídeo de amanhã. E agora que eu já separei tudo, né, gente. Eu vou jantar, né. Vou deixar essas coisinhas aqui mesmo. Vou só puxar pro cantinho, né. Porque aí eu vou botar o notebook aqui em cima. Porque aí amanhã, na hora que eu for gravar vídeo, já facilita muito. Ah, ó. A unha também, ó. Eu já dei uma consertadinha. Tá vendo? Agora eu vou passar o glitterzinho em cima. Eu vou limpar. E agora eu vou jantar, né, gente. Porque eu tô com fome. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês, gente? Ontem eu nem gravei mais nada pra vocês, né. Hoje é sexta-feira de manhã. E, gente, eu queria ter acordado 8 horas. De ter gravado 2 vídeos pra depois assistir o jogo. Não rolou, né. Acordei às 9 horas. Aí levantei, tomou café, pintei meu cabelinho. E agora eu vou gravar o vídeo pra vocês. Acho que eu só não consigo gravar 2 vídeos hoje, gente. Porque eu ainda tenho que trabalhar hoje. Depois de meio-dia, vocês acreditam? Então, bora que eu vou levar vocês pro meu restinho de dia. Gente, eu tô gravando o vídeo. É uma história só comendo pipoca. Não sei se eu vou gravar. Mas eu tô vendo o jogo, tô gravando e tô comendo pipoca. Gente, tô me arrumando aqui agora pra ir trabalhar. Como eu falei pra vocês, né, que eu já trabalho depois do meio-dia. Então, já troquei de roupa e partiu trabalhar, né. Então, às vezes, vamos almoçar e ir lá e trabalhar. Vou tentar levar vocês comigo. Gente, já cheguei em casa, já trabalhei, já tomei banho, já limpei minha pele, gente. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou editar vídeo, gente. Sério. Eu tenho que... Na verdade, eu gravei vídeo hoje. Então, eu já vou começar a editar vídeo hoje. Pra segunda-feira postar vídeo, sem ter preocupação, sem ter apurrinhação. E... Gente, tô cansada, viu? Tô cansada. Vou comer alguma coisa, gente. Vou colocar um morrante de fome. Só que... Com muito, gente. E é isso, gente. Durante a semana, minha rotina é basicamente essa. Eu saio do trabalho, venho pra casa, senão vou pro cantinho gravar. Eu não fui pro cantinho ontem, né, porque... Não, não, gente. Eu tinha que fazer alguma coisa em casa, senão eu tinha que ir pro cantinho gravar. Eu não fui pro cantinho ontem, mas amanhã eu tenho que gravar mais vídeos. Amanhã eu vou ter um dia um pouquinho mais corrido. E eu vou levando vocês comigo. Gente, eu amo isso aqui. Sério, gente. Adoro, 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 adoro. Gente, eu tô aqui agora respondendo os comentários de vocês. Porque, gente, eu sempre tento, quando eu tô livre, colocar todos os comentários em dia, ó. Alguns eu já respondi, ó. Tá vendo? Agora eu tenho que responder esses aqui que tá faltando. Gente, pode comentar à vontade, que eu amo ler cada comentário e responder cada um deles. Boa tarde. Hoje é quarta... Quarta-feira. Gente, sábado, gente. Eu tô com um soluço horrível, sério. Gente, eu quase não gravei hoje pra vocês. Por quê? Eu acordei, era 11 horas. Eu fui arrumar a casa. Estou com um soluço. Que só Deus, nossa. Fui arrumar a casa, gente. Não consegui gravar hoje, porque eu tive um monte de coisa pra resolver. Acabou que eu esqueci. Porque eu tava gravando o vlog. Nossa, gente. Eu não consigo gravar o soluço. E agora eu tô indo pro centro. Então, eu vou fazer uma maquiagem rapidinha. Meu Deus do céu. Vou fazer uma maquiagem rapidinha. Eu vou levar vocês comigo. São exatamente umas 3h15, mais ou menos. Eu tenho que estar lá 5 horas. Mas eu só... São 3h15. 15 não, gente. São 4h15. Deixa eu terminar de me arrumar. Já tô pronta. Fiz uma maquiagem bem basiquinha. Só fiz mesmo pele, máscara de cílios e coloquei um bocão. E agora eu vou embora, gente. Porque eu já tô meio atrasada, né, gente? Eu tinha que estar 5 na rua. São que horas? São exatamente 2h para 5, gente. Eu vou chegar a umas 5h15, 5h20, né? Mas bora que eu vou levar vocês comigo. Oi, ela aí. Oi, ela aí. Oi, ela aí. A gente tá indo pra lá agora, gente. Estamos atrasados? Estamos atrasados, gente. Era 5h15, 5h25. Mas a gente chega lá, né, Valença? Cadê? A mala nem a sua, né? Olha só, as florecinhas de menor clima. Gente, bota na cara dessa pessoa. Foquem nela, denuncie. Jéssica, tá bom aí pra você? Tá gostando? Tá gostando? Fia, ela quer que você troque. Mas se você tá curta, dá pra uma pessoa que dá um braço menor. E eu não passei. O braço dela é estiloporcionado. Vou te expor pra todo mundo ver o quanto você é egoísta. Oricionado, me apresenta. Veja se dá. Cara, já... Agora, tô com a minha baguncinha aqui, ó, em cima da mesa. Porque isso aqui, gente, é tudo coisa que eu vou gravar amanhã, tá? Separei em duas caixinhas. E aqui é uma baguncinha que tá em cima da mesa que eu tô arrumando. Cheguei em casa, gente. Praticamente agora eu só prendi o cabelo. Já comecei a guardar as coisas aqui. Daqui a pouquinho eu vou ter que ir na rua de novo, gente. Já são 10 horas. E agora, gente, não vou tirar maquiagem porque como eu vou botar na rua, vou ficar de make. Então, é isso, gente. Eu tô com a minha barriga que eu não aguento mais. E minha mãe tá fazendo caldo verde. Amo caldo verde. Então, eu vou ter que comer nem que seja um pouquinho, gente. Tá achado, eu posso estar mal. Tá achado, eu posso estar mal. Mas eu vou comer hoje mesmo, porque a pessoa que gosta de comer. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês, gente? Eu quase não gravei vlog hoje porque eu tô naquela maratona de vídeos. Já gravei dois vídeos hoje. Eu tô no segundo. Agora eu vou fazer um vídeo sobre iluminador. Eu sei que vocês amam aquele iluminador bafo. Já gravei um vídeo de base, que vocês gostam de resenha de base. Agora eu tô indo pro segundo vídeo. Fiz só essa pele aqui, gente. Passei um batonzinho. E bora pro segundo vídeo. Então, bora pro segundo vídeo, gente. Porque já é meio dia e eu quero encerrar esse vídeo pra poder almoçar e tentar dar uma descansadinha. Que eu também mereço, né, gente? Então, bora pro nosso segundo vídeo de hoje. Eu acabei de gravar o vídeo de resenha de iluminador. E olha isso aqui. Olha que babado esses iluminadores. Eu fiz o vídeo, gente, na íntegra, ó. Mostrando os iluminadores no rosto pra vocês verem bem, ó. A intensidade deles. E olha que maravilhosos esses iluminadores. Já adianto pra vocês, ó. Que são esses iluminadores aqui da Bela Femme. Que veio na caixinha que eu recebi. Que eu mostrei lá nos stories. Se você não viu, gente. É porque vocês não estão me acompanhando lá no Instagram. Eu recebi uma caixinha da Bela Femme. Cheia de coisinhas. Eu mostrei tudo nos stories. E mostrei também na minha rede social nova, gente. Quem tem Vigo Vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou te seguir lá. Vou comentar e dar like lá nos seus vídeos. O Vigo Vídeo é uma rede social nova. Que a gente faz vídeos rapidinhos de 15 segundos. E eu mostrei já esses iluminadores lá, ó. E, gente, olha como é maravilhoso, olha. Olha, e todos eles ficam lindos em pele negra, ó. Tá vendo? Então eu fiz resenha desses iluminadores agora. E agora eu vou ensinar todo esse iluminador aqui, né, gente? Porque eu tô a pessoa mais iluminada da face da Terra. E eu vou ver, gente, pra almoçar que tá me batendo uma faminha, viu? Gente, agora eu tô aqui deitada, descansando um pouquinho. Na verdade, gente, descansando é o que acha. Porque eu tô aqui, ó. Tô com o notebook aqui. Tô... Vou ver se eu... Tô deitada, né? Eu vou ver se eu consigo começar a editar alguma coisa. Mas eu acho que eu vou deitar, dormir um pouquinho, gente. Pra descansar. Porque, na verdade... Eu mal descansei hoje, gente. Eu acordei, fui no mercado de manhã, voltei, aí já comecei a gravar, aí parei pra almoçar. E agora eu tô... Já nasci na maior tona de correria. Então agora eu vou descansar um pouquinho, gente. Porque eu tô mega cansada. E daqui a pouquinho eu acredito que eu já volto finalizando, né? Porque eu pretendo editar algumas coisas. Gente, vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tô aqui, gente, ó. Editando o vídeo de amanhã. Então, se vocês gostaram desse tipo de vlog, deixa aqui nos comentários que eu trago mais vezes pra vocês. Não se esqueça de dar seu like, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal pra que vocês possam receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão. Um beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.